Olha só, que coisa linda está escrita na Santa Palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A Palavra de Deus nos motiva a vencer, nos motiva a caminhar, a ter sonhos, a seguir atrás dos nossos objetivos. Enfim, de tudo aquilo que realmente é muito importante para nós. Você está ouvindo essa mensagem, está passando por um processo difícil, muito delicado, complexo. Mas uma coisa eu te falo, você está aprovado. Mas ao fim, com Deus no coração de tudo isso, você será aprovado. Faça a sua parte, não deixa tudo para Deus, não. Ele tudo fará, mas não é bem assim. Ele quer ver a nossa iniciativa, quer ver a nossa força de vontade, a nossa sinceridade, a nossa honestidade, o nosso respeito a Ele, o nosso respeito e amor ao próximo. Deus quer entender também que a gente não está sendo materialista em tudo o que busca nessa terra. Que a gente, em primeiro lugar, está buscando o seu reino e a sua justiça, acreditando que todas as coisas que nos são necessárias nos serão preparadas. Eu que estou falando com você, já passei por muitos momentos também difíceis. Dentro da gente vem um pensamento de desistência, parece até que o corpo corresponde a esse pensamento. E se não for Deus na nossa vida, a gente cai. Mas toda vez que eu caí numa situação dessa, que eu pereci em algum momento ali na guerra, eu sempre me lembrei da palavra de Deus. Outra coisa que eu sempre me lembro, se eu ando por caminhos justos, eu também caio. Porém, prostrado eu não fico, porque a mão de Deus me sustém, ela me levanta. É o que acontece com você. Sempre, em algum momento de desânimo, eu me lembro das palavras de Jesus, palavras que já repeti muito em minhas mensagens e continuarei a repetir. É uma fixação. Diz-se Jesus, não desfaleça na fé, persevere em oração. É o que a gente tem que fazer, irmãos. Orar bastante e procurar não desfalecer. Mostrar uma confiança. Então, entrega a cada passo seu, toda a sua caminhada ao Senhor, confia nele e ele fará coisas grandiosas na sua vida. Por quê? É o que disse o anjo Gabriel para Maria, quando ele falou para ela que Isabel também tinha engravidado. Aos olhos dos homens era impossível, mas ela já estava no sexto mês de gestação. Porque para Deus não tem nada impossível. Como o anjo do Senhor disse para Abraão, não tem nada que é difícil para Deus, tudo ele pode fazer. E Abraão viu a obra de Deus na sua vida. Paulo apóstolo passou tanta coisa, sofreu provações de último grau. Mas ele disse, aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a enfrentar todos os processos de minha vida e vencer. Porque eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, querido irmão, querida irmã, fortaleça-se no poder de Deus. Fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. E você vai vencer. Não dê esse gosto para o seu adversário. Não desanima. Não se confesse um perdedor. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. Tira a espada do Espírito da cintura e vai para a sua guerra com a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Pela palavra você vencerá. Põe também na sua frente o escudo da fé, a sua confiança em Deus. e nem um dardo inflamado te atingirá. Nesses últimos dias, dias maus, revista-se da armadura de Deus. Então, revista-se dessa espada, que é a espada do Espírito, do escudo da fé, do capacete da salvação. Calce-se com o Evangelho da paz. Tenha em si a coraça, o cinto da justiça e vai para a sua guerra para você vencer. Muitos querem a sua queda, mas muitos querem a sua exaltação, a sua vitória. Torcem por você. Não ponha no coração e na mente e na alma que o mundo inteiro torce contra você. Na verdade, as hostes da maldade estão aí para te prejudicar. Usam pessoas para te fazerem o mal. Mas nunca se esqueça. Ao teu respeito, ao meu respeito, ao nosso respeito, Deus já deu ordens aos seus anjos. Eles nos cercam e eles nos ajudam em nossos combates. Vá na verdade. Está escrito na palavra, a verdade do Senhor é seu escudo e seu broquel, é a sua proteção. Na guerra, na batalha, em tudo na vida, onde tem a mão do inimigo para te derrubar, olha o que vai acontecer. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita e você não será atingido, você não será abalado. Meu irmão e minha irmã, você é uma pessoa justa, você não está na roda dos escarnecedores, você não é uma pessoa ímpia. Por isso, a palavra fala que o justo será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcharão, seus frutos virão na estação própria e tudo quanto ele fizer prosperará. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Sua colheita será muito linda, será maravilhosa. O inimigo vai ficar de cara no chão. Porque hoje ele vê um vazio na sua vida, mas ele não sabe que o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando na sua vida. Seus cestos estarão cheios. E esses cestos serão depositados no seu celeiro, que hoje parece estar ali minado, acabado, mas estará repleto das bênçãos de Deus. Eu creio sim que chuvas de bênçãos molharão a terra do seu coração e algo novo acontecerá na sua vida. Então essa é a mensagem que eu te trouxe hoje. Não desfaleça na fé, persevere em oração. Tudo vai dar certo para você. Digo as últimas palavras, repetindo as primeiras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto